E aí, queridos e queridas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aproveitando que eu tô toda bonita, que eu tô com uma roupa bonita, que tá frio, né menina? A gente vai super bem. Então eu resolvi gravar dois vídeos seguidos aqui pra vocês, já que eu tô devendo uns vídeos aí, né? Porque eu fiquei atrasada, então eu resolvi gravar dois vídeos. Hoje a gente vai falar sobre como ter mais paciência com meu companheiro ou com minha companheira. Se você gostou desse tema, já curte aqui pra mim, já dá o like, já se inscreveu? Faz parte da nossa família solos. Já curte aqui pra mim, dá o seu coraçãozinho, já comenta, Stephanie, eu tô adorando. Stephanie, tá muito chato isso aí. Pra gente saber, pra eu saber o que vocês estão gostando ou o que vocês não estão gostando, tá bom? Bom, mas antes de tudo, vocês já sabem, vem a vinheta! Bom, muitos casais têm essa dificuldade de ter paciência com a pessoa que está por perto. Primeiramente, você tem que ver se essa paciência tá só com a pessoa que você está junto, que você convive, ou isso tá acontecendo com todas as pessoas ao seu redor. Porque se tiver acontecendo com todas as pessoas ao seu redor, já é uma coisa que está errada em você, principalmente. Então é bom procurar uma ajuda, porque pode ser transtornos, né? O transtorno de estresse, o transtorno de ansiedade, ou até mesmo a depressão. Então é importante com que você procure um profissional da área. Seja psicólogo ou psiquiatra, vai em algum pra poder te ajudar. Mas se isso está acontecendo mais com a pessoa que você convive, que é o amor da sua vida, temos um pequeno problema aí, né? Primeiramente, você precisa ver se é a personalidade da pessoa. Você gosta dessa pessoa mesmo? Pra você estar ficando tão estressado e você tá ficando sem paciência? Você tá afim de ficar com essa pessoa? Isso vale pra namorados. Tem que se pensar. Porque quando a gente ama, já tem um plus, né? Da paciência. Igual com filho, eu já ouvi muito falar assim... Eu não tenho filho ainda, mas eu já ouvi muito falar assim... A gente não tem paciência com nenhuma criança, mas com o nosso filho a gente tem. Então eu imagino que é mais ou menos isso que acontece com a pessoa que está ao seu lado. Então primeiramente é você ver se você realmente está gostando dessa pessoa, se você realmente quer dividir a sua vida com essa pessoa, a casa e tal. Se isso for assim, que você gosta, que você quer dividir a vida, a casa, seus bens e tudo com essa pessoa... Então vamos para o tópico 2. O tópico 2 daí. O que que tá te irritando exatamente nessa pessoa? É alguma coisa que essa pessoa faz? Ah, ela tem um chique que irrita muito. Ela faz uma coisa que me irrita muito. É exatamente uma coisa ou são várias, vários pontos, várias possibilidades? Tem que vir esse questionamento aí na sua cabeça. Se é uma coisa só, é muito mais fácil de responder, de resolver. Porque se você chegar na pessoa e falar assim... Não, olha, eu preciso conversar com você porque não tá bacana. Eu tô percebendo que eu tô perdendo mais a paciência com você e eu não quero. Isso não pode estar acontecendo com nós dois. Então vamos conversar. Eu não tô gostando de você fazer isso e isso. Tá me incomodando, tá me irritando. Vamos colocar um exemplo aqui pra não vir com os entendimentos errados em relação a isso. Um exemplo bom. A pessoa fica batendo o pé o tempo todo. Aí para. Aí vai assistir TV. Gente, e se irrita? Aí você vai falar com a pessoa, olha, isso não tá bacana, isso não tá legal e tal. Tá me irritando. Você poderia... Seria possível você diminuir isso? Você quer uma ajuda em relação a isso? Você tem que trazer soluções. Soluções para a situação que você tá pondo. São várias coisas. Ah, eu tô percebendo que você tá batendo o pé. Que você não tampa a panela quando você vai pegar a comida. Que você tá deixando a toalha em cima da cama. Que você não tá conversando comigo. Então, você tem que jogar os pontos. E perguntar pra pessoa. O que é que a gente pode fazer pra melhorar esses pontos? Eu tô percebendo que eu tô mais impaciente com você. E eu não quero. Eu te amo. E tal, tal, tal. A conversa é a base de tudo. Então, você precisa verbalizar. Ok? Terceiro ponto. Vocês estão precisando de um tempo só pra você. Né? Um tempo de sair. Um tempo de assistir um filme sozinhos. Um tempo de cozinhar juntos. Um hobby juntos. Sabe? Eu acho que vocês... Vocês estão se afastando. E isso é muito ruim pro relacionamento. Principalmente pro casamento, né? Que é uma coisa mais sólida. Que é uma coisa mais séria. Então, vocês têm que tirar esse tempo de casal. O que vocês podem fazer juntos? A gente pode montar um quebra-cabeça juntos. A gente pode cozinhar juntos. A gente pode fazer um bolo juntos. A gente pode fazer um caça-palavras juntos. Tenta vários hobbies. Vamos pintar juntos. Vamos costurar. Vamos tentar coisas novas. Vai pintar a parede de um quarto que tá separado na casa suas. Ou pintar um papel, uma tela, um livro, colorir. Ou então vocês leem juntos. Eu acho que vocês estão precisando mais de um tempo pra vocês. Quarto tópico é conversa. Vocês precisam ser... Eu sempre falo isso aqui e eu vou falar pra sempre. Vocês precisam conversar um com o outro. Ter mais intimidade um com o outro na conversa, sabe? Não resolver as coisas com relações sexuais. Ou então de outra forma. Vamos ignorar esse problema e vamos deixar pra lá. Porque esse problema ele sempre vai crescer, gente. Várias coisinhas. Se você for juntando, fica assim, ó. Gigantesco. Nem aparece no vídeo. Gigantesco. Gigantesco. E traz muitos problemas pra sua casa. Você permite que problemas entrem na sua casa. Então se você não gostou de alguma coisa, ou não tá legal alguma coisa, converse. Não só o que te irrita, mas o que aconteceu no dia. Olha, eu não gostei de você falar dessa forma comigo, perto de alguém. Eu não gostei que você fez isso e aquilo. Eu não me senti bem. Joga para o seu sentimento, para com a pessoa. Não joga... A culpa é sua de eu me sentir dessa forma. Não. Olha, eu não sei se foi sua intenção e tal, mas eu me senti assim, assim, assado. Eu sei que você pode ter dado a entender outra coisa, mas eu não fiquei legal. Verbalize. Seja amigo do seu amor. Tá bom? E o último tópico é... Viva mais leve. Sabe? Não seja aquele tio, aquela tia chata, que fica falando coisas chatas. O que é que é coisas chatas? Ai, tudo me irrita. Ai, eu sou mal-humorado. Ai, minha vida é ruim. Tudo é ruim. Gente, ninguém gosta de pessoas que reclamam o tempo todo, não. Não sejam pessoas ranzímias. Sejam pessoas leves, agradecidas, amorosas. Que transmitem paz, serenidade. Sabe? Que a pessoa que está com você, sinta o orgulho da pessoa que você é. Sinta o orgulho de ficar perto de você. E que não fique te evitando. Seja uma pessoa que você queira estar por perto. Sabe aquelas pessoas que contagiam amor, que contagiam palavras boas. Então, sejam esse tipo de pessoas. Sabe? Porque você sendo assim, você faz com que a outra pessoa comece a enxergar isso de forma diferente. E comece a transformar a causa de vocês. Não que a pessoa vá mudar porque as pessoas não mudam por sua causa. Mas, você deixando a vida mais leve, tudo fica mais fácil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tema super diferente aí. Bem terapia. Eu deixo aqui um cheiro. O meu beijo. E até o próximo vídeo.